Música Para fazer esse enfeite nós vamos precisar de vários EVAs coloridos Pegue um quadrado de EVA verde porque vai ser a nossa base E depois um retângulo de EVA marrom E aí você prenda atrás Música Com EVA branco faça vários tijolinhos E depois cole em volta de todo o fosso que nós estamos fazendo Música Pegue palitos de churrasco e coloque nas laterais do nosso poço Com um pedaço de EVA vermelho cole nas outras pontas do palito Que aí você vai fazer o telhado Coloque um pedaço de barbante em cada lado do telhado E faça algumas bandeirinhas Cole essas bandeirinhas no barbante Música 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 Música